Vamos lá, mais uma vez chegando pra ficar 10 horas e 49 minutos, vai virar o relógio agora, 10h50, vai dar, vai chegar, 10h50 com você que tá no em casa, o nosso programa, o nosso povo na TV, agradecendo você em mais um programa, hoje é quinta-feira, 14º dia do mês de maio, quinto dia do mês de maio, ano da graça 2020, pra você que tá em casa, seja bem-vindo pra mais um povo na TV, contando com você sempre do outro lado da tela, com seu respeito, seu carinho, sempre a gente vai se encontrando aqui, trazendo a sursa do dia, tá? Hoje é o dia 14, 14º dia do mês de 5, tá? Beijo, um abraço pra você que tá sempre com a gente aqui, tá? Coloca teus problemas na mão de Deus, tá? E tudo ele vai resolver, tudo tem um tempo de Deus, o meu tempo é diferente do seu, e o tempo de Deus é o tempo pra todos nós, tá? É diferente do nosso tempo pro tempo dele, tá bom? Tudo tem sua hora, tudo tem um propósito, tá? Deus quando coloca você, pra me assistir agora, existe um propósito, tá? Talvez seja pra te incentivar, pra dizer, meu irmão, não baixa a cabeça, não baixa a cabeça, tá? Não baixa a cabeça, de forma alguma, tá bom? Levanta a cabeça, e vamos aqui, ó, contando algumas histórias, o programa é assim, Na hora de sorrir, a gente sorri, na hora, tá? De trazer assuntos pra pedir, pra ajudar o povo aqui, a gente tenta ajudar o povo Na hora de subir no gás, eu subo no gás, na hora de dar o gás, a gente dá o gás, na hora de ir pro pau, a gente vai pro pau, tá? Trazer alguns assuntos policiais aqui, ó, polícia civil e polícia militar cumpriram 10 mandados contra suspeitos de homicídios e tráfico de drogas em Mamanguapa Aperta o play aí, ó, mostra aí, ó, vai! É um decódio da investigação, que os policiais civis e militares, a partir da troca de informações, conseguiram realizar a prisão em flagrante de 4 pessoas na semana passada, integrantes também dessa facção Também a gente vai tratar aqui, ó, outra operação, Polícia Federal, combate uma célula de uma facção criminosa, paulista, no Rio Grande do Norte, aqui na Paraíba, veja aí, ó, vai! Ó, no início da manhã de hoje, no início da manhã de hoje, essas imagens aí, daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto, como também, dois homens foram presos em uma operação realizada lá na cidade de Princesa Isabel Com eles foi encontrar droga, daqui a pouquinho, e a imagem, tem imagem aí, ó, me dá aí, ó, hoje pela manhã, nas primeiras horas da manhã de hoje, a operação da polícia, aliás, da Prefeitura de João Pessoa, juntamente com a Cedub Foram no Mercado Central, você tá vendo imagens aí, ó, retiraram algumas barracas, daqui a pouquinho eu vou trazer o posicionamento da Prefeitura sobre isso aí, tá? E eu vou abrir espaço pros dois lados aqui, daqui a pouquinho, e eu vou trazer aqui uma história, é... é pra isso que a gente faz o programa Programa O Povo na TV, tem o quê? Tem eu, tem a maga, na hora da gente sorrir, a gente sorrir, na hora da gente ir pro pau, a gente vai pro pau Na hora de comprar a briga do próximo, a gente tem a obrigação de fazer Imagina se você acordasse, você, tá me assistindo agora, acordasse, abrisse o celular e tivesse um vídeo de uma professora, de uma aposentada Quase que chorando, quase que as lágrimas, falando com você, dizendo, Erli, me ajude pro prefeito pagar meu salário Minha aposentadoria, eu tô precisando pagar minhas contas, meus remédios, meu marido é taxista, já idoso, tá em casa Pois bem, aposentados da prefeitura de Bahia, atenção Bahia, eu tô falando no começo do programa pra dar quase uma hora de tempo Pra vocês entrarem em contato comigo, que eu tentei entrar em contato com vocês, ninguém falou nada Aposentados da cidade de Bahia, estão com salários atrasados e eu recebi dezenas de vídeos Dezenas, são mais de 250, eu recebi mais de 10, coloca só um aí, só pra gente ver Chegou não? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente bota aí, ó, tá? Bota no ponto aí, é o desabafo, tá? Daqui a pouquinho a gente coloca aqui, ó Paraíba ainda bate recorde de casos de coronavírus na Paraíba Seja bem-vindo pra mais um Povo na TV, aperta o play, vai, 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 vai do pau, vai Já de volta com a gente, abrindo o programa, tá? É, dois assuntos que eu vou trazer com você, já interagindo com você Chega cá, Maga, vamos quebrar aqui o gelo um pouquinho no início do programa Pra eu dividir tela com você que tá aqui com a gente Vai lá no Instagram, já tem a postagem de hoje, já deve tá lá a postagem de hoje lá no Instagram Como também, vai no Facebook, vai no Face, Maga Maga, me pedir pra eu lhe botar em cima do burrão Não, deixa de coisa, deixa eu dançar um pouquinho Porque hoje é quinta-feira Hoje é de TBT É, então vamos relembrar momentos bons, né, Erli? Né, vamos dar uma olhada na internet Procurar momentos bons De alegria, porque a gente tá passando por um momento tão barra Deixa eu trazer, deixa eu trazer daqui a pouquinho Você aqui no Facebook Coloca o Face aqui, já tem o Face Vai lá pro Facebook, coloca na tela aqui o Face, ó É, quem tá aí, você tem alguma lembrança boa hoje no Facebook? Me dá uma lembrança boa Qual lembrança boa vem na sua mente agora? Só lembrança Compartilha comigo, uma lembrança boa Ao que você quisesse que voltasse agora Vem com a gente aqui, ó Momentos bons TV Tambaú, tá aqui Fagner Araújo, do Valentina Deixa eu só ir registrando Fagner já tá aqui com a gente A Maria das Neves A Marilsa Dutra Deixa eu trazer aqui, ó, vários comentários Vai lá no Facebook, já compartilha com a gente, tá? A Marilsa Tá arrasando, Maga Dá ali, Maga Rebola, Maga Vai, Maga Aproveita aí, vai, Maga Rebola, Maga Vai lá, Maga Rebola Deixa eu dizer uma coisa Eu tava ali sentada Dando uma olhada no Facebook O pessoal tava perguntando O que é que tem dentro do pinico Daqui a pouco eu vou mostrar tudo, tá certo? O que é dentro do pinico O que é dentro desse Magali, que pinico é esse? Esse pinico ia ser um quadro Ah Eu tenho vontade de lançar Vamos lançar, deixa eu só É, no pinico do povo O que é que você bota dentro do pinico Eu não vou lançar esse quadro E tá cheio de coisa ali mesmo Vou abrir Todo dia ali, coloca um negócio ali dentro Quando é ele, sou eu Eu vou mostrar o que tem ali Tem coisa sua No pinico do povo É, tem uma poesia sua ali dentro, viu? Aí, ó Do Maranhão, ó Ari Pereira, lá do Maranhão Beijei, pessoal do Maranhão Pessoal do Maranhão tá aqui com a gente Vai lá, compartilha com a gente aqui, tá? Um abraço pra Renil do Melo Vocês lembram Então, de ontem Eu coloquei uma frase aqui Naquela faixa de ontem Que dizia assim É, anjo, me perdoe Foi Meu irmão Fiquei sabendo de uma história Não é só uma faixa que tem, não São várias Como assim? São várias faixas em Bahia Não Anjo, me perdoe A mesma pessoa colocou várias faixas? A mesma faixa Em vários locais de Bahia Meu Deus do céu Eu tenho a história completa Que eu posso trazer daqui a pouquinho Se a pessoa me autorizar Eu pedi Eu já tô pedindo pra ela me autorizar Tá? Deixa eu trazer aqui, ó Ó, a menina falou aqui Que tem saudade de abraçar as pessoas que ela ama Como é? Como é, como é, Cacau? Fala pra mim Aumenta o volume aí Ó, a imagem de ontem Tá aí, ó Anjo, me perdoe Eita, arrepi E várias essa Uma, a chuva hoje de manhã levou Foi? Aí a outra Eu acho que uma pessoa passou Teve uma pessoa que passou, recolher e levou Mas tem uma do lado Da seta que vai pro aeroporto Essa aqui, né? No caso, essa é Essa aqui é outra Essa aqui é outra Tem outra lá em cima Do outro lado da parede do viador Deixa eu trazer daqui a pouco Deixa eu comprar uma briga aqui Continua interagindo Tô lá no Instagram também Arroba TV Tambaú Tô interagindo com vocês Daqui a pouco eu volto Vou mostrar o que tem no pinico, viu? Tá lindo Você tá bem legal Você tá exótico Deixa eu comprar a briga do povo Me dá o vídeo aí Prepara aí Se chegou aí o vídeo da senhorinha aposentada lá, Cacau Vem daqui Tá? Quando chegar aí você me avisa Tá aí? Então me dê aí Bota aí, aperta o play Fica devendo as caras pra eu trazer aqui Imagina você acordar Aqui eu acordei com esse vídeo aí Com vários vídeos Vários Desde ontem que estavam chamando a atenção E eu dizendo Não, vai cair o dinheiro deles Mas hoje eu acordei com vários vídeos De aposentados de Bahia Professores principalmente Na sua grande maioria Cobrando salário Cobrando o que é de direito deles São aposentados Tá? Aposentados que tão dizendo Como é que eu vou comprar meus remédios? Como é que eu vou comprar minha feira? Mês passado tiveram que fazer protesto lá em Bahia Pra poder receber o salário Eu já tô abrindo espaço aqui Se o prefeito quiser me ligar aqui Agorinha aqui Eu boto ele no ar aqui Tá? Pra eu perguntar a ele Como é que tá essa situação aí Ninguém melhor que ele pra responder Bota o vídeo da senhorinha aí, ó Vamos lá Só pra dizer assim, vai Eu tenho um apelo Que nos ajudem Eu sou uma das aposentadas aqui de Bahia Que não receberam nosso salário ainda A gente precisamos do nosso salário Pra comprar remédio Comprar comida E pagar nossas contas Hoje já olha a data que é hoje E a gente ainda não recebeu Hoje são 13 de maio Pode voltar pra mim Eu tenho um vídeo datado do dia 13 De hoje a dia 14 Daqui a pouco eu quero ouvir alguém da prefeitura Algum salário Algum secretário Algum prefeito Que o prefeito lá Eu falo algum prefeito até estranho, né? Porque tanto prefeito já passou pro Bahia Chega até estranho Ó, deixa eu ir pro assunto aqui Uma operação integrada das polícias civil e militar Foi deflagrada na manhã de hoje A operação Malhas da Lei Lá no município de Mamanguap Tá? A operação reuniu 80 policiais Foi cumprido 10 mandados de prisão 13 mandados de busca e apreensão domiciliar Os alvos são investigados pela polícia civil Tá? E por conta de homicídios, torturas E também tráfico de drogas e roubos lá no Vale do Mamanguap Aperta o play aí Vai na primeira, vai Mais uma fase da operação Malhas da Lei O cumprimento de 5 mandados de prisão Hoje ainda tem mandados em aberto A gente vai conversar agora com o doutor Luciano Soares Que vai explicar pra gente um pouquinho De como foi o trabalho desta operação Doutor Luciano, hoje 5 alvos foram localizados Ainda tem 5 alvos aí sendo procurados, né? Essa operação decode da investigação Que os policiais civis e militares A partir da troca de informações Conseguiram realizar prisão em flagrante 4 pessoas na semana passada Integrantes também dessa facção E hoje, com os mandados de prisão Proveniente justamente desse trabalho investigativo Já conseguimos efetuar a prisão de 5 pessoas Agora em cumprimento desses mandados Imóveis foram vistoriados 3 armas de fogo foram apreendidas Uma vasta quantidade de entorpecentes Foi apreendido também Continuamos com as equipes da polícia civil e militar Nas ruas, coletando informações Para o cumprimento dos outros 5 mandados Que estão abertos A população, mais uma vez Tem sido decisiva a sua participação A partir das denúncias anônimas Seja através do disco 97 Que é o disco de denúncia da polícia civil Ou através do 190 da polícia militar Nós constatamos que grande parte desses elementos Já são reincidentes Já são egressos do sistema prisional E é o trabalho que nunca cessa Que nunca para, né? Em que pese estarem novamente soltos Mas a polícia vai colocar de volta No local onde não deveria ter saído Faz parte do dia a dia do nosso trabalho E com certeza Dentro de mais Alguns dias Nós haveremos de desarticular Essa parte dos elementos Que também integram essa facção Mostrando pra você Que a polícia está na rua Em casa fica eu e você A polícia tem que ir pra rua E estar na rua Agora vamos pra um assunto Que repercute desde as primeiras horas Da manhã de hoje Comerciantes do Mercado Central Tiveram barracas retiradas Na noite de ontem Na verdade foi na noite de ontem Início de madrugada de hoje já, né? Pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano Ou seja, a CEDURB Em uma ação de remoção Que aconteceu na rua Francisca Moura Onde 90 barracas localizadas Entre os galpões De frutas e carnes Foram retiradas Eu quero que você acompanhe comigo Eu tenho a dizer antes de abrir isso aqui Que é mais fácil retirar De que tentar reestruturar, né? Coloca na tela, vai A ação da CEDURB Começou por volta das 9 da noite Os agentes retiraram Barracas e bancas de comerciantes Que vendiam frutas, verduras e legumes No corredor principal do Mercado Central Após a ação da CEDURB Na noite desta quarta-feira O corredor principal do Mercado Central Aqui em João Pessoa Ficou assim Vazio No entanto, os comerciantes Continuam espalhados aqui pelo mercado Alguns foram para os galpões de hortifruti E outros foram para os espaços Que a Prefeitura mesmo tinha Determinado para eles A ação no Mercado Central Foi necessária Para cumprir o decreto Do prefeito Luciano Cartacho Que restringe o comércio Das feiras livres Ou as feiras no entorno Dos mercados aqui em João Pessoa Importante ressaltar Que a ação do Mercado Central Foi tranquila Foi pacífica E dizer que 70% Daquelas pessoas Que fazem o comércio Na Francisca Moura Tem box dentro do mercado E 30% Fez um acordo Conosco E ficou ali Entre o espaço De frios E carnes Inadvertidamente Eles voltaram Para a rua Francisca Moura Que servia Inclusive Para estacionamento Dos clientes Para que comprassem Os produtos Para eles Mas eles fizeram Essa reocupação Nós desde domingo Estamos conversando Orientando Convencendo Nós não tivemos Uma outra medida A não ser A retirada Dessas bancas Para conter Inclusive A contaminação cruzada Já que esses Feirantes Vêm de outros municípios E os clientes Vêm de várias partes Ou vão de várias partes Dos bairros Aqui de João Pessoa Evitando assim A contaminação cruzada E preservando A saúde pública E particularmente Evitando O colapso Na nossa rede De saúde pública Aqui em João Pessoa Ó Eu até entendo O que o secretário Está dizendo aí O secretário diz Deve ter alguma Argumentação Deve ter dados aí Que 70% Desses comerciantes Me dá imagem lá Não deixa eu me imaginando Deixa eu imagino o mercado O mercado histórico O mercado central O principal mercado Aqui da capital Dos paraibanos Onde no início Deixa estampado Grandão na tela aí No início da manhã de hoje Nas primeiras horas Da manhã de hoje Aconteceu essa operação aí Varredura Vou chamar de varredura Onde algumas bancas Tarimbas aí Foram retiradas aí Tá Agora o que eu tenho a dizer Aqui ó O secretário diz Ó 70% das pessoas Que estavam lá Eles já tem outros meios De comercialização Ou seja De renda 30% apenas Foram realocados Para outros locais Tá Agora seria tão bonito Se ao invés De simplesmente retirar Ou utilizar Digamos que 70% aí Já tem relocação Em outros espaços Mas existe muito feirante Da capital Que estão sem trabalhar Sem vender Eu vou trabalhar Vou falar por outros feirantes De outros mercados Porque não pegam O mercado central Que é o principal mercado Dos paraibanos E coloca aí Uma estrutura aí Eu sei que é mais fácil Retirar Do que reagrupar Do que tentar Relocar Do que tentar organizar Porque não se organiza Tá Ó Aqui a gente vai determinar Que segunda, quarta e sexta Vai vir fulano Ciclano, deltrano Terça, quinta e sábado Vai ser assim Estrutura Seja lá com tenda Com disciplinador Coloca aí o meio público Para circular Eu estou falando isso Sabe por quê? Ó Não venham me dizer Que você está sendo contra Ao fique em casa Não, porque eu estou em casa Faz sessenta dias Que eu estou em casa Com três crianças Me virando nos trinta e treze Eu e a mulher As três crianças Estou em casa Só que enquanto existir Probabilidade de geração de emprego A gente tem que tentar Pelo menos tentar Isso aí ó Isso aí já era Para ter sido tentado Há algum tempo Se era para ser retirado hoje Beleza Que o pico do coronavírus Está batendo na porta aí Mas era-se Para ter se pensado Tempos atrás aí Tá Deixa eu dar um recado Daqui a pouco Eu vou trazer uma polêmica Lá de Bahia aqui ó Deixa eu falar para você Coloca Ó A imagem de ontem aí ó A imagem de ontem aí Porque é mais fácil Sempre meto É mais fácil você chegar E dizer assim ó Vamos tirar Do que dizer assim ó Vamos tentar ajudar Vamos tentar mexer Aí eu lhe pergunto O que tem diferente Em outros mercados Que vão ser retirados também Vão para onde? Deixa eu vir para cá rapidinho aqui Onze horas e cinco minutos Onze e cinco Deixa eu falar para você Da casa do celular tá? A casa do celular Tá sempre aberto com você Você pode ter a casa do celular No seu telefone No seu celular Tá? É a casa do celular Indo até você Com todas as recomendações Da Organização Mundial de Saúde A casa do celular Chega para você Pelo WhatsApp É Manda uma mensagem 9 9166-8794 É a casa do celular Indo até você Tá? Safadão vai junto Vai junto até você Vai até você Manda uma mensagem Agora faz o teste Você manda uma mensagem E safadão Ou a casa do celular Chega até você Rapidinho Aqui em João Pessoa Campina Grande E também Guarabira João Pessoa Guarabira E Campina Grande Campina Grande Guarabira E João Pessoa Manda uma mensagem Agora Esse número É para as três cidades 9 9166-8794 Você vai ver os serviços Que tá lá A casa do celular Vai te oferecer Tá? Se reinventando Para estar perto de você Eu tô falando Da casa do celular Vou rodar Vai lá Me dá a imagem aí Bota na tela aí Ó Ó Imagens da CEMOB Da Avenida Padre Azevedo Isso aí No No centro de João Pessoa No Varadu Né? Aliás É centro de Varadu Aí Faz a divisa Né? No Varadu No Varadu Você tá vendo aí 11 horas e 7 minutos Imagem lá do Varadu Você tá vendo aí 11 horas e 7 minutos Chega comigo aqui Deixa eu trazer o pessoal Do Facebook mais uma vez Aqui com a gente Aqui O pessoal que tá comentando Colaborando com a gente Chega pra cá Chega aqui Maga Chega aqui Leia os comentários Maga Erli Deixa eu mostrar o pessoal Aqui Olha o pessoal tá me perguntando Ali eu não aguento mais Olha o pinico de Erli Meu? É O pinico de Erli Ele disse que a esposa dele Comprou Não foi ele? Não Eu que você Não venha trazer fake news aqui não Que comprou mas você não usou Não Eu ganhei de presente no mercado Quando eu gravei Lá no bairro dos estados Deixa eu mandar um beijo Pra todos os mercados Ó Essa pandemia Eu chamo de pinemia Essa pandemia vai passar E nós vamos Nos encontrar Nos mercados Eu ganhei de presente no mercado Que eu tive Ó Tem o espiga Não entendo porquê Isso aqui eu ganhei Mandado pra você Não é espiga Isso aqui é uma bucha Ela não sabe o que é isso É uma bucha de Né? Pra tomar banho Ganhei lá no mercado central Trouxe pra você A buzininha da maconha É Ó a maconha Né? Pra quem não sabe Erli é do fã clube De Zezinho Costa É melhor do que caneta azul Tá aqui Vitamina C pra todo dia eu tomar É isso aqui Até acabou já É É É um fósforo É um fósforo pra tocar fogo nas poivas Vai E a minha calcinha que eu já deixei aqui E a gente tem pegador Tem pegador também aqui Um lápis Meu Deus do céu Que pinica é esse meu filho Que tem de tudo É porque assim ó Presta atenção No pinico do Erli Não Futuramente eu quero abrir um quadro Você ia entrar em contato comigo aqui Pra me dizer O que é que ia entrar No pinico do povo O que é que você colocava aqui Olha aí O pinico Dá um foco nesse pinico meu filho Não é uma sugesta Coronavírus já tava dentro Dá um foco nesse pinico menino Não é No pinico do povo Vem aí Aguache E essa bolsa tá suja Sei lá o que que é isso gente Essas coisas de Erli Pra fazer o Facebook aqui Ao vivo com a gente aqui agora Chega cá Me dá aqui o Facebook Instagram ó Foi pro Instagram primeiro É um e outro É Aí sai por outro Tá rolando live nos dois lugares Aí foi O que é isso Pelo amor de Deus Ó Você pode entrar lá no Facebook Tá Interazer com a gente E também o arroba TV Tambaú Facebook vai Facebook e Instagram Dependendo de onde você Deixa eu ver aqui Eita Vai um monte de gente Maga Eita Temos um susto agora Com as coisas Ó Jorge Serrano Essa saia da Maga Tá muito Tem nada gente De curta É A saia dela tá aparecendo É um programa de família É Mas eu tenho primas Que usa saia curta Ó Tirar os feirantes Eu gosto do comentário do povo Tirar os feirantes Daí é fácil Quero ver Contra lá As filas que estão Nas grandes redes de supermercado Ó O povo já dizendo Que coloca no pinico O que? Eita Eu colocava Eita Eita Só que é uma sugesta Não comece não Só que é uma sugesta Não diga não Vocês continuam no Facebook aqui Compartilha pra passar de 200 hoje Porque vocês sabem né 200 é 200 né De apoio Não é Compartilha pra passar Eu digo a você que agora Eu vou trazer um assunto Porque a gente Deixa eu trazer um assunto aqui agora Arrasa É A gente tem que sempre trabalhar O nosso programa aqui ó Momento de brincar A gente vai brincar Na hora de trepar no gás A gente vai subir pra cair Na hora de chorar A gente vai chorar Tá Na hora de mostrar Fechar as pernas magas Vai Fechar as pernas magas Ela vai pra ali Pro esquema dela Mas na hora de defender Aqueles que precisam da imprensa Pra que você tome ciência Do que tá acontecendo Por exemplo No município de Bahia A gente não vai calar não Se eu falar pra você Que aposentado já se dá de Bahia O mês passado Fizeram em pleno coronavírus Foi lá os aposentados Pensionistas Os veinhos Fazer protesto Pra poder o salário ser pago Depois do protesto Pagaram o salário Aí eu recebi vários Tem muito Tem um grupo de WhatsApp lá Que são 256 aposentados Ou seja Com todo carinho São 256 veinhos Dentro desse grupo de WhatsApp Dizendo Mulher pagou Pagou não Vou lá ver Eita vai lá tu Ver que eu fui lá Dessa vez Pra pedir Pra que recebam Um salário Do município de Bahia De aposentados lá Tem vários vídeos Coloca aí Cacau Vai no pau Bota o primeiro aí Bota um aí Estou fazendo um apelo Que nos ajudem Eu sou uma das aposentadas Daqui de Bahia Que não receberam Nosso salário ainda A gente precisamos Do nosso salário Pra comprar remédio Comprar comida E pagar nossas contas Hoje Olha a data Que é hoje E a gente ainda não recebeu Hoje são 13 de maio E a justiça Determinou que o pagamento Dos aposentados Deveria correr Até o dia 5 O quinto dia útil De cada mês E nós estamos 13 E você O senhor prefeito Não está cumprindo Com a determinação Da justiça Nós estamos passando Por dificuldade Todos os aposentados Todos os meses Tem que ir Para a rua Reivindicar o seu salário Reivindicar aquilo Que é nosso Por direito Porque trabalhemos Estamos aqui Estamos aqui A ser amassacrado Eu Em nome das minhas Colegas Que até hoje Ainda não recebemos Nosso salário Venham aqui Encarecidamente Pedir a você Que faça um apelo Que esse prefeito Tenha coração E que a justiça Cumpra com o que diz Bote a multa nele Bloqueie o dinheiro E nos pague Muito obrigado Erli Deus te abençoe Ó Eu tentei Pelo menos Minha produção Quando eu falo eu Quando minha produção Eu tento ir em contrato Sou eu A Dai Minha produtora Jornalista Formada Muito educada Por sinal Tá Às vezes Determinada Até educada Até demais Que eu não tinha paciência Da Dai Tentou entrar em contato Com várias pessoas Da prefeitura de Bahia Por exemplo Eu estou aqui com o telefone Atenção secretária De Bahia Alisson Final telefone 62 Estou ligando com o senhor Agora do meu Viu Meu particular Tá Vamos ver se ela atende aqui Atenção Alisson Me atenda aí Bota um Viva Voz aqui Aumenta o microfone O corpo está no Viva Voz Vê se atende aqui Tá Tá chamando Dá pra ver Vai Tá chamando Tá ouvindo aí Alô Pronto Atendeu Secretário Alisson Tudo bom Bom dia Bom dia Bom dia É É Secretário Secretário A gente está com esse atraso A imunidade deles O senhor já recebeu esse mês Entendeu A gente já pagou toda a educação A educação está toda paga É efetivo Comissionado Contratado E a gente só está com a folha da prefeitura Três secretarias Pra fechar Ô secretário Por exemplo O prefeito já recebeu salários mês? De forma alguma Ele é Ele é a determinação dele Ele é útil a receber Depois que todos As secretarias Todos os carros recebem Que ele vem Receber o seu O repasse O repasse da Câmara Municipal Já foi feito, né? Já Sim O mês passado já E o próximo pagamento É só dia 20 também Ou seja Ou seja Os vereadores Tudo já receberam Porque é o repasse do município, né? Que vai pra Câmara Municipal Já sim Ou seja O mês de abril Já foi todo o repasse pra lá O repasse vai todo dia 20 Então a gente ainda tem Segretário Agora sim É do adianto A gente todo mês vai ficar Quer dizer Vai ser todo dia 20 o pagamento Porque o mês passado Eles receberam dia 18 Não foi? Não 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 O quem? Você fala quem? Dos aposentados que estão aí em questão Não A gente não tem essa pretensão De estar atrasando esses pagamentos, não A gente Todo mundo sabe A arrecadação diminuiu Graticamente Certo Nós Essa semana mesmo Não recebemos o ICM do município Certo Então não veio nenhum recurso A gente está atrasando Por causa dessa problemática Que isso não é só no nosso município Isso é geral Mas a gente vem trabalhando Com medidas de contenção de despesas Para conseguir colocar esse salário Me desculpe Me desculpe interromper Porque o tempo da gente é curto Eu gosto de abordar Para a gente dirimir alguns assuntos aqui Eu não estou vendo nenhuma outra prefeitura Atrasar aposentado não Viu secretário? É Isso era notório Obrigado Eu queria lhe agradecer Por ter me atendido Minha produtora entrou em contato com o senhor Que eu iria colocar o senhor Em videoconferência Para a gente ficar vendo um ao outro Mas muito obrigado Eu estava em uma reunião Não consegui me atender No movimento Ou seja Tá bom Até o dia 20 O dinheiro dos velhos cai Né? Se Deus quiser Tá bom Vamos aguardar É porque na verdade O pau só cai O pau só cai no menor O pau só cai no menor Eu queria até pedir a minha produção Me desculpe Por ter se estendido nesse assunto aqui Pelo menos eu tenho uma posição Para dar Quem buscou a gente aqui Bateu na porta O pau só cai no menor Eu perguntei Ó O repasse da câmara já foi Vereadores já receberam Já receberam Não estou vendo nenhum vereador Falar em prol de vocês aí de Bahia Ô Bahia Para ter problema Esse ano tem eleição Esse ano tem eleição Aí ó O pau Ou seja O atraso vem Para o idoso Que precisa se alimentar bem Porque se está sujeito Se o coronavírus Não tem dinheiro Para comprar uma laranja Ou uma vitamina C É para isso Que a gente faz o programa Queria agradecer aqui A todos aqui da TV Por ter abordado esse assunto Que é para isso Que a gente faz o programa Seja um apelo De quem precisa São muitos aposentados Que estão nesse momento Assistindo a gente agora Muito obrigado aqui A todos aqui da casa E é caindo aqui Nesse negócio aqui agora O pau só vai Para quem é menor É desse jeito Dois homens Maga chega para cá Chega aqui Maga Deixa eu fazer uma pergunta Aqui a tua Calma meu filho Respira um pouquinho Vai no Facebook Chega no Facebook Deixa eu ouvir o povo aqui Bota o povo no Facebook Cacau Me dá três ligações Que jovem senhor Trinta quinze três sete zero oito Quem quiser participar Liga pelo telefone Trinta quinze três sete zero oito Tá Linha um É desse jeito Eu gosto aqui Igual ao Caldecano Esse primeiro desceu Trinta quinze três sete zero oito Deixa eu ver quem está na linha comigo Alô bom dia Alô bom dia Alô bom dia Alô Com quem eu falo Bom dia Com quem eu falo Fala pro Marco Marcos Fala de onde Marco Fala aqui de Bahia Ah você está em Bahia né Como é que está Bahia hein Cheio de moído Marco O que é que tu me conta Conta de tudo Não esconda nada Bahia está um cão Hã Bahia está um cão Um cão Ninguém só pensa nele Prefeito Vereador Todo mundo aqui só pensa nele Na população não pensa Tá bom Marco de Bahia Qual é o bairro Marco Qual é o bairro Marco Imaculada 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 Já entendi Brigadão Marcão Saindo de Marco de Bahia Eu quero outra ligação Outra participação Valeu Marcão Trinta quinze três sete zero oito Bota o Facebook aqui Cacau Mas eu quero mandar um beijo Para o pessoal de Bahia Tem muita gente do bem em Bahia Tem muita gente legal Não do bem tem demais Eu tenho vários amigos de Bahia Isso vai passar O problema é que quem está com a caneta Está Não está pensando Linha dois aqui Vamos aqui para a linha dois Trinta quinze três sete zero oito Vamos ver o povo Botar o povo nessa quinta-feira O povo está em casa Caiu Caiu Liga agora Trinta quinze Bota o Facebook ali Enquanto eu boto o povo aqui Enquanto o povo liga Eu vou para o povo cá É o povo lá E o povo lá E o povo ligar E eu fico doido aqui no meio Meu Deus Se eu me tatacar Trinta quinze três sete zero oito Liga para mim Trinta quinze três sete Já tem gente na linha É desse jeito Espremei o caldo de cana Saiu Alô bom dia Bom dia Com quem eu falo Bom dia com Ana Erle Ana Ana Isso Ô Ana fala de onde querida Tudo bom Eu falo de também De Bahia Bahia está assim hoje Bahia está desse jeito Ana de Bahia Conta tudo Não esconda nada Fica à vontade Nessa quarentena A gente tem que falar Fale É porque assim O salário do prefeito Não deixou de cair O salário do vereador Não deixou de cair Aí o aposentado Que paga água Paga luz Faz feira Compra o remédio que tem Que é o essencial Não recebe Aí o prefeito Diz que não tem dinheiro Ô Ana O secretário Diz que não tem dinheiro Ana mas ele disse Olha do prefeito Ele disse que vai ser O último a receber Ele só vai receber Depois que os veem receberem Você viu que ele disse Que vai ser o último a receber É velhinho com carinho Que eu falo Tá Você viu que o prefeito Vai ser o último a receber Mas a quantia é maior Né Um salário de prefeito Eu vivia três meses Obrigado Ana Você fala de Tambaí Não é isso? Isso Beijo Obrigado pra senhora Viu? Beijo Um abraço Tamo aqui Bota mais um Pelo menos mais um Pra ouvir a voz do povo O povo de Bahia Hoje O povo não tá medindo palavras Eu tô ouvindo o telefone Chamar aqui Pelo ponto eu tô ouvindo O povo chamar Tá assim ó Linha três Trinta quinze três sete zero oito Alô bom dia Caiu de novo Já tô ouvindo chamar Trinta quinze três sete zero oito Vai 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 lá Trinta quinze três sete zero oito O povo de Bahia Hoje É só você dar um pé Quem tá de quarentena É em Tocã Tá de quarentena Tá doido pra falar Se você tá doido pra falar Eu tô doido pra ouvir Mais uma Trinta quinze três sete zero oito Alô bom dia Alô bom dia Bom dia Com quem eu falo Ronaldo de Cruz de Azarma Ronaldo de Cruz de Azarma Pronto saímos de Bahia A gente veio pra Cruz de Azarma O que é que manda Ronaldão? Fica à vontade O programa é teu Vai Ronaldo Rapaz O negócio aqui da Azarma tá feio O que? O coronavírio tá pegando Todo mundo ali Então se abaixa Fica embaixo da cama Não sai de casa não Tá bom Ronaldo Fica até com susto Ai eu fiquei tenso agora O coronavírio tá pegando Todo mundo lá Então fica em casa Não sai não Daqui a pouco eu vou liberar Cacau prepara mais duas ligações Aqui pra eu liberar Antes do final do programa Mais duas ligações Pra eu ouvir o povo Como é bom ouvir o povo Eu tô com a abstinência De sair pro mercado Pra gravar Eu também Vim pra dentro do busão Eu tô Ô meu Deus Ô meu Deus Nunca pensei Meu Deus Tô com saudade do 602 A primeira coisa Quando eu ver o 602 Mandar a carulha do bispo É o que tu pega É o que tu pega O responsável Sabe por quê? Olha a maconha Tráfico de drogas Com os dois homens A polícia Apreendeu Revólveres Droga E dinheiro O delegado conversou com a gente Mandou um vídeo Mostrando como é que foi essa operação Vai lá Conseguimos com a equipe Da seccional Conseguimos Desmontar Um grupo de traficantes Os quais vendiam drogas Conseguimos apreender Revólveres E substâncias Entorpecentes Semelhantes a maconha Mais de 50 pacotes E dinheiro Apreendemos dois traficantes Jefferson Paulinho Siqueira O vulgo Sarney E também José Manuel dos Santos O vulgo Nenê Eles foram recolhidos A cadeia pública E responderão Pelo tráfico de drogas Então nessa região A polícia não para Mesmo com a pandemia A gente tem que estar atento A esses abusos Contra a sociedade E conseguimos Combater mais uma vez Este crime De tráfico de drogas Aqui na região de Princesa Ó a maconha Lá em Princesa Bel Ó a maconha Se eu perguntar a você O que é que você vê O que é que você acha Embaixo de uma árvore Me diz aí O que é que aparece Na sua cabeça O que é que aparece Embaixo de uma árvore Vou trazer uma informação agora É um carro Que ficava Embaixo de uma árvore Estacionado Todo dia Tá lá um carro parado Todo dia lá Um carro parado Embaixo de um pé de pau Pé de árvore lá Tá Ele era utilizado Esse carro Como ponto de armazenamento De droga Tá Ele foi localizado Pela polícia militar Ontem à noite Lá no bairro de Jardim São Paulo Aqui pertinho Ali nos bancários Tá Veja aí como é que foi A cena Vai Olha aí ó Dentro do carro Ficava lá armazenada a droga E Olha aí o carro aí A imagem aí ó Dentro do carro Ficava armazenada a droga E O traficante Só ia lá no carro Quando Quando tinha o comprador Ficava lá Eita Jesus do céu Veja como é que funcionava O armazenamento aí Eles paravam o carro Esse carro aí Ficava embaixo de um pé de planta Pé de pau Olha aí Ele ficava embaixo De um pé de árvore Olha aí Cheio de maconha dentro do carro Olha a maconha Olha a maconha O carro estacionado Cheio de quê? Cheio de maconha Meu amigo Olha aí ó Porque Isso aí Isso aí era Isso aí era pra driblar Na verdade O que a polícia A polícia fazia batidas Em algumas residências Atrás de droga E não tava achando E tá onde a droga? Dentro de carros Retirava de uma rua Botava na outra Aí depois levava pro outro Quarteirão Deixava o carro parado Guardado Aí vizinho suspeitado Porque vizinho em quarentena Volta pra mim aqui Vizinho em quarentena Que é só o pé Que é só o motivo Fulano Cadê aquele Aquele carro ali Não é meu não É teu é não Chama a polícia Quando chamaram a polícia Olha aí o que aconteceu Volta pra mim aqui Deixa eu voltar pra mim aqui Deixa eu voltar pra mim aqui Já tô aqui já Volta pra mim aqui Tá Vai ter não Viu Cacau Vai ter não Viu Estão dizendo aqui Que não vai ter não Tá Deixa eu liberar o telefone Pra você participar Comigo de novo 30153708 Ligue Ligue já Chega Maga Ligue já Segure na linha Que quando voltar Ligue já É óbvio Lembra do Ligue já Eu tinha medo dele Tu lembrou? Volta é mercado Ligue já Um é que Ligue já Você vai ligar Liga e segura na linha Dois minutinhos que eu já volto Já volto com você Pelo telefone comigo 30153708 Segura aí Pode falar Ligue já Pode falar Ligue já